Música Fim de semana, sexta-feira, no final do expediente A gente rola, a gente reta pra acabar Fim de semana, esse Deus, sou brasileiro Cinco dias, sou pedreiro, sexta-feira, vou pro bar Na sexta-feira, na perita da esquina Lá passa a vida, passa as penas, a menina E na moleza da conversa, não se sabe onde começa Nem onde termina Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Acordo sábado comigo, acordo só Acorda mãe, acorda tia, acorda mãe, acorda avó E na bagunça do meu quarto, na cabeça Fiz de praia e mulherada, na mozada e futebol E vem a chuva, vai o sol e desdeço E mole o chão, apagou todo o meu desejo Queria sábado de noite ir pro baile Namorando, adormecer sob os seus beijos Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Tem batucada, timbalada, carinchada Miminada, aparentada, feijoada pra comer Eu tô sem grana, tô sem graça Pendurado na praça, amanhã vou resolver Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição Mas não tem nada, não Só tá começando o fim de semana O meu descanso e a curtição